Minhas vidas, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo! Hoje eu me ensi 6 horas da manhã pra dar conta das coisas lá em casa. Chegar cedo da loja, fazer provador, porque o provador de outro que eu fiz aqui foi babado. E hoje eu vou gravar o provador também pra vocês, mostrar as peças no corpo e tudo mais, né? Voltar à rotina. Mas antes de mais nada, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já deixa o like. Curte bastante e comenta qualquer coisa aqui embaixo, tá certo? E bora pro vlog, mais um vlog, tem novidade pra abrir. Vai chegar daqui a pouco os vestidos, muita coisa hoje, eu vou gravar tudo. Minha gente, já tô aqui com a minha bela calça Prada, porque eu amo essas calças. Flair, eu tenho dois modelos, eu tenho esse e tenho a de zíper. Lembrando que a gente tem disponível no atacado elas, viu? Não dá pra vocês verem muito bem, porque tá... Mas olha que linda! Mostrei também no outro vlog. E eu amo, gente. Tem um elas normal, tem um flare, que eu amo. Então, tem essa flare mais flarezona, tem outra flare menos. E tá toda arrumadinha ela. Já estamos por aqui. Já vou separar ali os looks de fazer o provador, né? Claro. E daqui a pouco já começa com o provador, depois chega os vestidos, depois eu vou atender um pouco do atacado e vou ficar me dividindo hoje. E ainda tem o... As peças do meu atacado que vai chegar. Trocamos vitrine e eu vou mostrar pra vocês, mas já começou a chover de novo, não vai dar. Aí a loja tá assim, ó. Ainda depois eu vou ter que dar uma organizada, porque tá tudo misturado de cores. Aí tem que dar mais uma arrumadinha pra ver se fica melhor, ó. Mas já tá super melhor do que antes, né? As bolsas ficaram todas aqui. Ó, as bolsinhas. Calça Prada que eu levei ontem, vendi. E sobrou essa que eu levei pra provar, né? E as bolsinhas saindo super bem, essa daqui, ó. E os cintos, ficou bem arrumadinho. Aqui já tem mais cabide de peças que saíram. Algumas bolsas que sobrou, que tem que guardar, mas deixa aqui pra enquanto. Short de promoção. E tá assim, ó. A loja cheia de bolsa, tudo organizado. E agora eu vou começar a separar os looks. Já separei aqui alguns looks, ó. Todo de lurex. Vestidinho que eu... Aquele que eu postei, minha gente, me deu quase todo. Só ficou um. Vendeu três ontem. Desse daqui do Animal Print. Eu vou fazer de novo o conjunto que chegou. E esse outro conjunto que tem aqui embaixo. Eu vou fazer essas peças. Já tinha essa bolsa maravilhosa que eu tô apaixonada por ela. Já quero. Ó que linda. E é isso. Já vou provando e mostrando pra vocês. Minha gente, o primeiro look foi esse, né? Tá sendo mais moda festa. Esse aqui é num lurex, ó. Lindo, lindo, lindo. E ele é uma saia. É separado. É o cropped e a saia. Eu coloquei com esse cintinho branco. E essa mini bag, coisa mais linda. Perfeição, né? Bolsa maravilhosa. Super chique. E com preço maravilhoso aqui na loja. E, minha gente, deu uma dobradinha aqui na parte de baixo. Mas olha que perfeição. É muito, muito lindo e estiloso. Minha gente, depois do sucesso que foi o animal print, né? Que a gente vendeu todos. Agora eu vim trazer mais essa cor. A gente vai ter ele no vinho. Gente, como veste bem. Nem parece. Ele veste muito bem. Ele modela o corpo. É impressionante, viu? Olha que lindo. Aí vamos ter esse na cor vinho. Perfeito, né? Última unidade. Gente, esse aqui vocês lembram que eu trouxe em reposição. Pedi bastante. Já vendemos praticamente todos. Aí agora eu coloquei esse vermelhinho. Olha como eles vestem super bem, ó. Eles têm toda a modelagem. Já vem com bojo. E vai ter só esse da vitrine, animal print. E esse aqui que eu tô, que já quero pra mim, né? Perfeito. Lembrando que o fornecedor tá disponível na lista de 100 reais. Esse daqui, tá? E o outro que eu provei também. Os dois. Eu não sei se eu mostrei o outro pra vocês. Mas tudo na lista nova de 100 reais. São fornecedores novos. Que eu tô trabalhando mais com eles agora. Gente, mais um conjuntinho. Um que esse eu vendo aqui na loja de 49 reais. Olha como ele é lindo. Ele é transpassado aqui na frente. Vem com a amarração, ó. Lindo, lindo, lindo. Pirem comigo com esse look lindo. Com esse cropped maravilhoso. No tecido viscolinho. Olha que lindo, gente. Dá pra usar, fazer várias composições. Já coloquei essa calça pantalona. Preta. A gente tem disponível em outras cores. Com essa fenda maravilhosa na parte de baixo. Olha como veste super bem, gente. E bem folgada, ó. E o cropped também é um tamanho super bom. Minha gente, olha cada coisa mais linda que a outra. Esse aqui é calça pantalona, ó. Ela é uma G. Tá bem folgadinha pra mim. Mas eu gosto de alasar assim, ó. Ela tem essas duas fendas na parte de baixo. O bolso. E esse elástico maravilhoso, ó. Como ele estica super bem. Já coloquei com esse croppedzinho. Que é maravilhoso. Daquele fornecedor de blusinhas super baratas. Que eu vendo de R$55,00 aqui na loja. Tem vários modelos. E tem também plus size. Mesmo valor, minha gente. Olha como é lindo. Veste super bem. Super bem mesmo. Pra vocês verem, ó. Um tamanho muito bom. E olha que maravilhoso que tá esse look. Gente, pra finalizar. Vestido, né? Pra não perder o costume. Olha como ele é lindo. Eu vou tentar trazer ele pro meu atacado. O que vocês acham? Gostaram? Se vocês quiserem. Vou tentar trazer esse modelo pro atacado aí. Pra vocês. Ele é muito belo, gente. Olha isso. Belíssimo, belíssimo. Gente, finalizei o provador. Agora eu vou responder um pouquinho. Tem muita mensagem. Tenho certeza que tem um monte. Deixa eu só abrir aqui no celular. Pra me mostrar pra vocês. Agora sim, gente, ó. Esse é o mesmo desse WhatsApp aqui. Que eu tô atendendo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Ó. Se vocês conseguem ver. 123 mensagens nesse celular. E tô respondendo aqui nesse também. Que ainda tem 23. Que é o celular reserva do meu atacado. Aí tô respondendo nos dois. Loja tá toda organizadinha. Como vocês estão vendo, ó. Tudo organizado. Aí tem uns pacotes aqui. Que eu tenho que abrir pra vocês. Aí já vim atender um pouquinho. Aí vou atender daqui a pouco. Vou... Já vai chegar os vestidos. Aí tem muito pedido pra separar. Aqui ontem eu passei o dia pegando pedido. Tudo isso aqui é pedido do meu atacado. Pra separar nos dois talãozinhos. Então tem muita coisa pra fazer hoje. Aí daqui a pouco o que eu for fazendo. Eu vou gravando. Minha gente. Vocês perceberam que eu voltei ligada no 320. É sério. Tô gravando. Tô fazendo isso. Tô fazendo aquilo. Minha gente. Eu tava achando que era eu que tava desmotivada. Que tava naquela situação. Que eu vim aqui falar pra vocês. Ai, gente. Tô assim, assim, assim. Tô triste. Tô sem vontade de trabalhar. Não sei o que. Não sei o que. Mas que bom que eu não parei, né? Mesmo... Olha pra vocês ver. Quando eu começo assim. Muito eufórica. Meu Deus. Aquela barriga tava acabando comigo. Minha gente. Sério. A gestação foi... Até porque eu também tinha que trabalhar. E acabava que ficava ainda mais cansada. E... Então. Então assim. Minha gente. Como eu tô eufórica. Tô feliz. Tô animada. Tô me sentindo livre e liberta. Pra trabalhar. Muita força. Muita garra. Ainda mais, né? Então assim. Tá babado, meninas. Mas vocês perceberam, né? Que eu tô assim. Bem mais elétrica. Assim. Com mais energia. Bem melhor. Porque eu tava muito... Gente, gravidez. Realmente. Vocês falavam, Maria. Era a gravidez. É a gravidez que você tá assim. E eu... Minha gente. Não é não. Não é não. Mas era. Era mesmo. Agora eu tô... Saiu a barriga. Minha gente. Eu acordo seis horas da manhã. Minha gente. Já pulo da cama. Durmo com Sofia. Me fazendo raiva. Mamando. Trocando fralda. A noite todinha. Seis horas. Toda em pé. E corra aqui pra loja. Já venho assim. Muito feliz. Agradecendo a Deus do meu carro. Né? O conforto que... Ano passado vocês viram. Tem vídeo aí. Eu gravava na lama. Aquela lama terrível. E eu vinha de moto na chuva. Uma olhada. E agora eu venho no conforto do meu carro. Então já venho agradecendo. E assim... Muito feliz por poder vir pra loja. Já chego. Já faço provador. Já vou fazendo as coisas. E tô aqui nessa correria tremenda. Então é isso. Eu vou cuidar aqui. E depois eu volto. Amores. Voltei. Já à tarde. Vou mostrar pra vocês. Já chegou os vestidos da minha coleção. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho. Sério. Vou colocar uma perna aqui pra vocês verem. Ah. O tamanho disso aqui. Olha. Enorme. Dois sacos enormes. Tem mais de 200 vestidos aqui da minha coleção. Que acabou de chegar. Passou mais de um mês pra ser fabricado. A gente passou quase dois desses, né? Mas tem muito tempo. Não sei quanto exatamente. Mas vou abrir agora. Claro que não vai ser nesse vlog. Vai ser no outro. Que eu vou começar a gravar agora. Vou finalizar esse, né? E vou começar a gravar o outro vlog aqui pra vocês. E já vou abrir. Mostrar tudo. Daquele jeito que vocês amam. Tá certo? Então já fica aguardando. Depois desse vlog. Amanhã tem um vlog dos vestidos. Tá certo? Aqui, ó. Tinha um vestido. A gente acabou de colocar o vestidinho. Vestido vende muito, né? Ó. A gente colocou a vitrine toda de lilás. Aí agora tem que colocar outro vestido. Porque já vendeu o que tava aqui. Olha que lindos. Ó. Perfeito. Aí o que tava aqui vendeu. Mas a gente vai colocar outro. A loja tá toda organizadinha. Chegando muita mercadoria. Mas também vendendo muito, ó. E minha gente, já tamo colocando outro look. As bolsinhas. Cadê? Deixa eu pegar a chave aqui pra mostrar pra vocês. Vocês viram o tanto que eu trouxe. Eu acho que eu trouxe umas oito. Eu só tenho essas três agora. As pretas vendeu tudinha. Ó. Só tem essas outras cores. Depois eu vou postar a foto. E é isso. Vendendo super bem. Como eu tava falando, né? Que já chegou o cliente na loja. As bolsas. Tudo. E olha que era pra mim fazer uma promoção de algum modelinho mais antigo. E não consegui ainda. Aí já tamo trocando aqui a vitrine. Colocando lilás de novo. E... É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo todo dia aí. Voltei com tudo. Deixa o like que isso ajuda bastante. E agora eu vou abrir isso aqui que eu tô ansiosa. E ainda tem mais um, dois, três. Três pacotes ali. Um é de parceria e os outros é da loja. Que é pra abrir. Pra mostrar pra vocês. Só não abrir. Não deixei abrir aqui. Porque pra abrir eu tenho que mostrar logo pra vocês. Vocês gostam muito das novidades. Então é isso. Beijo e até o próximo. Aguardo pra ver os vestidos. Que é dois modelos novos. Não é aquele modelo mais não, viu? Mudamos. É modelo de manguinha. É modelo de manguinha.